Música E aí Música Música Sim E aí Música Sua vida, me amando com o curtir. Só não se pronta, mas nós somos mais juntos. Só não se pronta, nós somos mais juntos. Seus que nós estamos mais juntos, nós somos mais juntos. Só se pronta, nós somos mais juntos. Vamos lá, para nós, vamos juntos. inotitacangich ase nenge nyokataita ase nenge nyokamam ase nenge nyokataita ase nenge nyokamam kim sa pora mari kanchi kim sa wau kim mari kanchi nyokakari taitaiti nyokakari taitaiti Chimborazo, suma, chute. Chimborazo, suma, chute. Chimborazo, suma, chute con a gáshka. Chimborazo, suma, chute. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.